Aqui no bairro 13 tem vários maçaricos de mira telescópio Daqui de dentro nós palmeia lá na pista Daqui de dentro nós palmeia lá na principal Se tentar vai ser alvejado Mira telescópica, sabe que é sinista De dentro do bairro 13, monitora lá na pista Primeira as pistoladas e a surpresa vem depois O menor do macaco, gargalhando meia nu Eles feita de entrar, sabe que é o drama Bala gome firme, pra cima dos cana Tudo monitorador, aqui no bairro 13 E só fecha na boca quem mete bala na place O menor do macaco, ninguém entra iludido Ganha condição, vai ser que troca tiro Aqui no bairro 13, vai ser triste A balaconde de longe, a balaconde de noite A balaconde de noite, a balaconde de dia É os cria pelo chefe, é o chefe pelos cria É o certo, pelo certo, essa é a nossa família Respeita a nossa tropa, essa é a nossa guardilha Que é caô, vai ser caô Quer arrego, tem arrego Mas aqui no bairro 13, tem vários passarinhos de mira telescópio Daqui de dentro nós palmeia lá na pista Daqui de dentro nós palmeia lá na principal Se tentar, vai ser alvejada Esse é o caminho, um famoso beritês Vira telescópio em casa, sabe que é sinista De dentro do bairro 13, o monitora lá na luz Primeira pistola, minha surpresa vem depois O menor do macaco, gargalhando meia nu Eles feita de entrar, sabe que é o drama Bala come firme, pra cima dos cana Tudo monitorador, aqui no bairro 13 E só fecha na boca, quem mete bala na place O menor do macaco, ninguém entra iludido Ganha condição, mas tem que trocar tiro Aqui o crime é tenso, mas nós tá sempre espiado A balaconde de longe, a balaconde de dia A balaconde de doido, a balaconde de dia É os cria pelo chefe, é o chefe pelos cria É o certo, pelo certo, essa é a nossa família Respeita a nossa tropa, essa é a nossa guardilha Que é caô, vai ter caô É arrego, tem arrego, os pente tão cheio de bala O bolso, cheio de dinheiro É a tropa do bairro 13, o pia, a corde, granada O bolso, cheio de dinheiro E os pente, cheio de bala Que é caô, vai ter caô É arrego, tem arrego, os pente tão cheio de bala O bolso, cheio de dinheiro É a tropa do bairro 13, o ponte tá gargalhado O bolso, cheio de dinheiro Fica na postura O vagabundo nos acerta Valeu meu mano, já pá, mó paz